Na onda do lança vem pra casa do Mandela Pra dar a xereca, dar a xereca vai Na onda do lança vem pra casa do Mandela Na onda do lança vem pra casa do Mandela Pra dar a xereca, dar a xereca vai Na onda do lança vem pra casa do Mandela Pra dar a xereca, dar a xereca Ela, 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 ela Tchau, tchau.